Estou recebendo aqui o governador do distrito 4770 do Rotary Club. Quero agradecer a sua presença aqui. Seja bem-vindo no município de Alto Garças, Paulo. Obrigado, boa tarde a todos que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo aqui nesse momento. É uma alegria estar aqui em Alto Garça, cidade que a gente já percebe que é pujante no estado do Mato Grosso e muito forte aqui também no rotarismo. Bom, Paulo, essa visita sua está acontecendo em toda a região? Na realidade é o seguinte, nós administramos, gerenciamos um território um pouco diferente da geografia brasileira. Nós começamos os nossos trabalhos aqui pela região que compõe os clubes do Mato Grosso. Então nós estamos aqui assistindo os clubes de Alto Araguaia, Alto Garças e Alto Aquari. Passamos por Mineiros e vamos ainda percorrer parte do estado do Goiás e parte do estado de Minas Gerais. Bom, hoje vocês, nós estamos acompanhando aqui as imagens da visita que vocês fizeram no Sejupa, aqui do município. Sem contar, é um dos projetos do Rotary, contribuiu ali com o Sejupa, aqui do nosso município. Mas o Rotary Club, quando se fala em projetos, tem uma vasta lista, né Paulo? O Rotary se baseia em algumas áreas de enfoque. A educação, como é um dos projetos aqui do Rotary Club de Alto Garças, é uma dessas áreas. Também nos preocupamos com saúde de mães e filhos, com o meio ambiente e com várias outras áreas de enfoque. Então são sete áreas de enfoque, desenvolvimento econômico das comunidades também. Então são preocupações que estão no nosso ciclo de projetos, ciclo de fazer o bem para as comunidades. Bom Paulo, eu acho que é sempre importante nós lembrarmos, aquele que nos assiste nesse momento, que o Rotary tem um trabalho aí com uma vacina da Apólio, né? Eu acho que seria bom você falar pra gente um pouco mais sobre esse trabalho do Rotary. Eu fico encantado toda vez que eu falo desse trabalho do Rotary. Porque é uma... não fala que é uma campanha. É uma promessa que o Rotariano fez para as crianças do mundo. Que nós, Rotarianos, vamos acabar com a paralisia infantil. Essa promessa foi feita lá em 1985. Nós estamos pertinho que isso aconteça, muito perto. Atualmente temos dois países ainda com problemas da paralisia infantil. Países que estão longe daqui, lá no Afeganistão e no Paquistão. Mas contudo, mesmo países que já estão com a doença erradicada, já há muito tempo, que é o caso do Brasil, e aconteceu há duas semanas um caso em Nova York, de uma criança ser acometida pela paralisia infantil, de um país também que já estava com a doença erradicada. Nós temos essa mesma preocupação aqui no Brasil. Então, nós vamos focar muito em campanha de vacinação. Bom, Paulo, eu gosto muito de falar do Rotary, porque eu conheço todo mundo que está aqui atrás acompanhando a gente. Meu pai é Rotariano. E a gente sempre fala, né? Todo ano tem um lema. Hoje, esse ano, é Imagine o Rotary. Gostaria que você falasse para a gente um pouco desse tema, né? Porque imaginar o Rotary, como vamos imaginar o telespectador que está nos acompanhando agora, imaginar o Rotary? Imaginar o Rotary é um lema que foi escolhido pela nossa presidente, Jennifer Jones, a primeira mulher, presidente da nossa instituição, já uma mulher que está alcançando essa cadeira, essa relevante cadeira, mas não por ser mulher, pela competência e também por reconhecermos o poder e a força de uma mulher. E ela escolheu Imagine o Rotary pensando no seguinte. Vamos imaginar um mundo livre da polio. Um mundo onde as pessoas se conectam para fazer o bem. Um mundo onde nós podemos oferecer o nosso melhor para nossas comunidades. Essa é a grande vertente do nosso lema. Bom, o senhor chegou hoje, sendo aqui na cidade de Alto Garças. Gostaria que o senhor falasse como que foi, né, até o presente momento, até chegar aqui nos nossos estúdios e os próximos passos que você dará aqui no município de Alto Garças hoje. Bom, primeiro tínhamos uma recepção maravilhosa com nossos companheiros lá no Totem, que simboliza a entrada da cidade, lá de Alto Garças. Maravilhosa recepção, a gente já agradece a todos que estiveram lá, que puderam nos acompanhar até agora. Passamos lá pelo Sejupa, fizemos uma visita àquelas crianças, fizeram uma apresentação linda, que não posso esconder, os olhos encheram, né, e derrumou um pouquinho também. Foi muito bonito, né. Passamos agora há pouco pela rádio, agora estamos aqui, vamos daqui a pouco fazer um lanchinho e à tarde temos uma visita técnica também na Atos. E logo mais à noite temos nossos trabalhos de Rotary realmente focados com o clube, né, um trabalho de uma assembleia que nós faremos. E também logo depois fazemos uma, o clube oferece para nós uma recepção, onde vamos mostrar um pouco do que está acontecendo no mundo do Rotary, na nossa distrito, nas nossas comunidades. Bom, Paulo, a gente já percebe, você que já passou por as nossas co-irmãs aqui, a TV Araguaia, a TV Itacoari, você foca muito neste companheirismo que tem os rotarianos. Você, eu acho que, a gente poderia dizer que seria o diferencial do governador Paulo focar no rotariano? A grande mão de obra, aliás, o grande patrimônio que um Rotary tem é o associado. Então nós temos que valorizar a peça fundamental nossa que é o associado. Por isso que nós estamos focando muito na pessoa, né, porque nós só temos pessoas para fazer. Nós tendo pessoas, faremos. E quando faremos, quando fazemos, nós vamos então fazer o companheirismo que você tanto citou, né. Nós comemoramos aqueles feitos que nós fizemos durante o ano. E eu sei que Alto Garça tem grandes eventos aqui, que eles promovem também, o clube promove alguns eventos, eventos que vão arrecadar recursos também para financiar esses projetos que o clube faz aqui na cidade. Isso é muito importante. E além desses projetos também, tem um projeto que a TV Rio Garça, junto com as suas co-irmãs, já abraçaram. Nós tivemos a honra de prestigiar as TVs, os quatro emissores da TV, do grupo, com o selo de Empresa Cidadã. Então, a TV Rio Garça, junto com a TV Alto Garças, a TV Rio, a TV Araguaia e a TV Itiquira. Me corrija, tá certo? Isso, tá certo. Alto Garças, Alto Aquari e a TV Itiquira. Isso. Isso. As quatro TVs são parceiros do Rotary, através do programa de Empresa Cidadã. Então, é o rotarismo atestando a responsabilidade social dessas empresas. E você, empresário que está nos assistindo agora, você pode também fazer parte desse seleto grupo. Temos algumas outras empresas na região também fazendo parte desse grupo. Mas você, que tem esse interesse de ser um parceiro do Rotary, que pode colaborar com os projetos que o Rotary Clube faz aqui na cidade, procure o Rotariano aqui da cidade que eles vão te explicar direitinho. Bom, Paulo, eu acho que o Rotary é uma das instituições que mais promove ações em todo o mundo, a gente pode dizer, né? Porque o Rotary hoje está presente no mundo todo. Nós estamos presente em mais de 220 países. São mais de 37 mil clubes espalhados pelos quatro cantos do mundo. No Brasil, somos mais de 2.500 clubes. Aqui no nosso distrito, nessa região que eu falei agora há pouco, somos 87 clubes que assistem uma população de mais ou menos 7 milhões de pessoas. Então, além dos 87 clubes, temos clubes de Rotaract, que são de jovens acima de 18 anos. Temos clubes dos Interact, que são de 12 a 18 anos. E tem nossas joias, que são as crianças do Rotary Kids, de 6 a 12 anos. E também a força da mão amiga, daquela parceira que está sempre ao nosso lado, que são as damas da Casa Amizade, uma instituição muito bacana também. Seria justamente sobre isso que eu ia comentar com você agora, sobre essa parceria da Casa da Amizade, né? O Rotary Club, aqui em Alto Garças, a Casa da Amizade não está mais em atividade, mas em outros municípios, a Casa da Amizade é parceira do Rotary Club e estão aí sempre trabalhando com o intuito de trazer uma melhor qualidade de vida para aqueles que não são assistidos. Sim, sim. A Casa da Amizade é grande parceira do Rotary. Então, faz projetos, executa algumas ações também, na mesma linha, no mesmo pensamento que o Rotary faz. Contudo, nós damos a oportunidade para a mulher escolher se ela quer ficar na Casa da Amizade, se ela quer vir para o Rotary, porque quem decide e quem escolhe onde quer ficar é a mulher, né? A mulher, ou o homem também, temos homens participando das Casas da Amizade em alguns clubes do nosso distrito. Então, é importante saber que o Rotary está aberto para todos, o Rotary tem a oportunidade e dá oportunidade para todos. Bom, eu quero deixar o espaço aberto para que você faça as suas considerações finais agora aqui, nesse momento, né? Contado direto com a população e até com os rotarianos também, que a gente tem bastante audiência dos rotarianos aqui no nosso município. Muito bom, muito obrigado. Agradeço o espaço que está aqui. Se você um dia ver alguém com um pin aqui na lapela ou que tenha com essa marca, com essa marca aqui na sua camiseta, confie, esse é um rotariando, ele pode te ajudar. E se você quer confiar, se você quer ajudar mais ainda, converse com o pessoal do Rotary que eles vão dar umas dicas bem boas para vocês. Muito obrigado, né? Com toda certeza, seja bem-vindo no nosso município. Espero estar gostando aqui da cidade de Alto Garças, que é uma cidade muito bem acolhedora, viu? Sim, com certeza. A recepção e todo acolhimento. Muito bem-vindo, muito obrigado aqui a todos pelo espaço. Obrigado. Obrigado.